Olha, foi preso na noite de ontem o suspeito de ter assaltado uma farmácia, você tá vendo aí, em Massaranduba. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. O PC tá lá e vai trazer mais detalhes agora. Ele tá em Blumenau, PC. O assalto foi em Massaranduba. PC, dá mais detalhes pra gente. Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia a todos. O assalto foi a uma farmácia que fica no centro de Massaranduba. A gente tem imagens aí. Passava das 10 horas da manhã, quando o suspeito chega ao local em um Fiat Palio. Ele estaciona o veículo e, em seguida, invade o estabelecimento. Armado com uma faca e com uma camisa encobrindo o rosto, ele rende duas funcionárias do estabelecimento e obriga uma delas a abrir o caixa. Assustada, a vítima chega a pedir calma ao assaltante e, em seguida, cumpre a ordem e entrega o dinheiro ao ladrão. Ele fugiu do local sem machucar as vítimas e foi preso na noite de ontem, oito horas após o assalto. A prisão ocorreu em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estado Balba, aqui em Blumenau, onde uma barreira foi montada. Aos policiais, o homem de 33 anos confessou o crime, disse que é usuário de cocaína e revelou que roubou dinheiro para comprar drogas. Ele foi encaminhado pelos policiais até a delegacia em Guaramirim e está agora à disposição da justiça. Voltamos ao estúdio. Com você, Cleitão.